Adrílis Jorge, poeta e ex-comentarista bolsonarista do BBB e Jovem Pan, decidiu reagir aos comentários sobre sua postura nazista nesta terça-feira. 8. Ele usou o Twitter para comentar. Adrílis disse, a loucura dos canceladores cruzou a linha da loucura. Um tchau é interpretado como uma saudação nazista depois de qualquer um dos meus discursos inflamados defendendo o nazismo. O nazismo é uma raiva que se dissolve, não parece meu próprio senso de absurdo matando. Comportamento de Adriano. Dono da voz mais aguda do mundo na TV, o BBB conseguiu traçar paralelos com o Monark e assumir uma postura nazista ao comentar o caso do Flow Podcast. Sua atuação em um jornal interno encerrou sua atuação com uma saudação nazista, um cerco rudimentar que imediatamente chamou a atenção. O BBB fez uma analogia com o nazismo e o comunismo sobre a morte por extermínio. Ele não podia apenas comentar sobre o caso, mas decidiu fazer uma postura nazista. Gostaram? Se gostaram deixa seu like e acione as notificações para receber novas notícias, um abraço.